Eu já toquei no mar E vi ele se abrir Já vi coluna de fogo Guiar-me Até nuvem de glória Já fez parte dessa história Sarsa sem se consumir Eu já vi Eu já vi Uma narida rocha Água jorra Mas aqui Nada me completa Não me contentarei com anjos Tua presença vale mais Só tua presença me traz a paz Não me contento com anjos Tua presença vale mais Só tua presença me traz a paz Eu já vi Humana E da rocha Água jorra Mas aqui Nada me completa Nada me completa Nada me completa Não me contentarei com anjos Tua presença me traz a paz 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 Eu quero te ver na fenda da rocha Quero teu poder Derrama a sua glória Eu quero te ver Nem que seja as costas Deus Eu quero te ver Eu quero te ver na fenda da rocha Quero teu poder Derrama a sua glória Derrama a sua glória Eu quero te ver Eu quero te ver Nem que seja as costas Deus Não me contentarei com anjos Tua presença vale mais Só tua presença me traz a paz Eu não me contento com anjos Tua presença vale mais Muito mais Só tua presença me traz a paz Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver